As meninas vão ficar pra dançar comigo aqui? Lógico, lógico Então maravilha Eu tô bem acompanhado Vamos embora então? Ei! É! Bora, Xelinha! Menina linda Não vai embora Que já chegou a hora Que você vai ter que pegar No cabelinho Mão no queixinho No biquinho E desce, desce, remece sem parar No cabelinho Mão no queixinho No biquinho E desce, desce, remece sem parar E pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Já peguei Pega, 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 pega Vê se dá a sua vez Como é que é? E pega, pega Pegando-se embora comigo, bonita E pega, pega, pega Eu quero ver Salvador agora comigo aí E já pegou no cabelinho Já pegou Já pegou Já pegou no narizinho Já pegou Já pegou Já pegou na orelhinha Já pegou Já pegou Já pegou na barriguinha Alô Salvador Agora pare Agora pare Pegue no bumbum Bonito Agora desce Pegue no bumbum É o chão do Brasil Agora pare Pegue no bumbum Se o velhão chegou Agora desce E pegue no compasso Pegue no bumbum 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 Se o velhão chegou É só alegria É só alegria É Estou no pega, pega Amor No compasso Da Bahia Se o velhão chegou Em ordinar É só alegria Tá bonito Lourinho Estou no pega, pega Amor No compasso Da Bahia E pega, 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 já peguei Agora eu quero ver só uma mão comigo aí Já pegou no cabelinho Já pegou no narizinho Já pegou na barriguinha Já pegou na barriguinha Já peguei Eu quero ver do nada vocês comigo aqui agora Eu quero ver, venha Tá lindo Agora pare Pegue no bumbum É Vem Agora desce E pegue no compasso Agora pare Tá bonito E pegue no bumbum Agora desce E pegue no compasso Olha aqui, pegue no bumbum E pegue no bumbum Pegue no bumbum Oh, nossa senhora Maravilha